Oh, 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 bicho maluco, beleza? A pior coisa a cerca de apanhar uma grande bobedeira é dormir com alguém menos atrente do que nós. Eu sei, porque eu já fui o ponto baixo de algumas mulheres. Mas há uns anos atrás eu saí, fui beber uns copos, fui a uma discoteca, conheci uma miúda e ela levou-me para a casa dela e fizemos o que tínhamos a fazer. No dia a seguir acordei, abri os olhos e ali estava um trambolhito a dormir. E eu pensei, bem, agora tenho que sair o mais depressa possível antes que o trambolho acordei, que era festa. Mas o pior aconteceu. O meu braço estava preso por baixo do trambolhito. Tipo aquele filme aos 127 horas. E eu comecei desesperadamente, mas delicadamente, a tentar remover o meu braço sem acordar o trambolho. É o que se chama jogar micado de gorda. Mas não consegui. Entrei em desespero e lembrei-me de uma coisa que vi no Discovery de uma vez que uma raposa tinha a perna presa numa armadilha, roeu a própria perna, deixou a perna e foi-se embora. Eu pensei, é isto, é a solução. Fica aqui, fica aqui o meu braço. Mas pensei, coitada da gorda. Acorda, vê-la o braço, pensa, olha, comi o gajo. Bicho maluco, beleza?